Olá, meus amores! Olha a tia Carla aqui com mais uma aula pra vocês na TV Educa e Pojuca. A gente iniciou uma semana muito legal falando sobre identidade, né? Que a tia Carla já falou. Que é tudo que a gente herda, né? Da nossa família. A gente ganha um nome, a gente ganha características, né? Da nossa mamãe, do nosso papai, né? Características físicas, né? A cor do cabelo, né? A cor dos olhos, a cor da pele. E é sempre muito bom, né? A gente gostar de como a gente é. É porque foi papai do céu que fez a gente assim com as características da nossa família, né? Do nosso papai, da nossa mamãe, da vovó, do vovô, né? E como a tia falou, todo mundo ganha um lindo presente quando nasce, que é o nosso nome. E a tia hoje veio ensinar pra vocês uma musiquinha bem legal. Pra vocês aprenderem aí na casinha de vocês, cantar, pra gente fazer uma atividade bem legal com o nome de vocês. Quem aí já sabe escrever o nome? Bom, eu sei que todo mundo aí já sabe, e quem ainda não sabe, vai aprender com as atividades que a tia Carla veio ensinar pra vocês. Vocês vão ter a ajuda da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, né? Isso pra fazer as atividades e aprender a fazer o nome de vocês, né? Esse presente que o papai e a mamãe deu pra cada um. Antes, a musiquinha que a tia Carla vai ensinar começa assim. Que você vai aprender, Rosana Carla E que tal vocês cantarem falando o nome de vocês? Só essa parte assim, ó O meu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender, Rosana Carla Aí vocês, ó Cantam o nome de vocês Façam aí na casinha de vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Cantem pra mamãe e pro papai falando o nome de vocês Legal, né? A musiquinha Agora a tia vai mostrar pra vocês Uma atividade bem legal Pra vocês fazerem aí na casinha de vocês Vamos precisar de uma folhinha Do rolinho, ó Do papel alumínio que a mamãe usa aí na cozinha Vamos precisar de uma canetinha De cola, tá certo? E também de tesoura Com o papel assim, ó Nessa forma Vocês vão recortar Tiras Na quantidade De letras Do nome De vocês Tá certo? A tia Carla vai fazer Com o nome dela, tá bom? Então são cinco letras Então a tia vai fazer Cinco tirinhas, tá bom? No meio De cada Tirinha de papel, ó Vocês vão Ou a mamãe Tá certo? Vai escrever A letrinha, né? Cada uma que forma O nome de vocês Então a tia Carla vai escrever aqui Letrinha C Letrinha A Letrinha R Letrinha L E letrinha A Que são as letras que formam O nome da tia Carla Vocês vão, ó Pegar cada tirinha E vão fazer Ó Uma argolinha Tá certo? Vocês passem cola aí Na casinha de vocês E vão fazer Uma argolinha Com cada, ó Letrinha Tá certo? A tia trouxe algumas prontas aqui Mas vai fazer Pra mostrar pra vocês, ó Vai fazendo argolinhas Estão vendo? Passa cola E vai colando Cada letrinha Tá certo? É bem legal Bem divertido Pode fazer cantando a musiquinha Que a tia Carla Acabou de ensinar, né? Olha só E depois O que é que vocês vão fazer? Depois que tá As argolinhas coladas Vocês vão pegar, ó O rolinho Do papel alumínio Se não tiver Vocês podem juntar Rolinhos de papel higiênico Que também vai funcionar Da mesma forma E vocês vão, ó Montar Tá certo? Cada letrinha Que forma o nome de vocês Primeira tia Carla Colocou A letrinha C Segunda letra Letrinha A Terceira letra Letrinha R Quarta letra Letrinha L E a última letra Letrinha A E a tia Formou O nome Da tia Carla Olha só que legal E as mamães Podem misturar, né? Deixar, ó De forma aleatória Misturada Pra criança, né? Pra vocês Procurarem, né? Cada letrinha Que forma O nome De vocês E está aí, ó Uma atividade Pra vocês fazerem Com a mamãe Com o papai Com os irmãos Com os primos Com os vizinhos E se divertirem aí Na casinha De vocês Meus amores E pra gente Encerrar essa aula A gente agora Vai ouvir Uma musiquinha Que também Fala sobre Esse Algo tão importante Que é O nome da gente Que faz parte Da nossa Identidade Vamos ouvir Essa musiquinha Junto com a tia Carla Meus amores Vamos lá? Todo mundo tem um nome Tinha o pai Qual é o seu? Mariana Rodrigo Júlio André O seu nome Qual é que é? Todo mundo tem um nome Tinha o pai Qual é o seu? Mariana Rodrigo Júlio André O seu nome Qual é que é? Eu tenho uma tia Que chama A Munda Ela funciona Conta no pé Quando ela tira O seu sapato Ai meu Deus Mas me escolher Seu lindo Que só Eu tenho uma tia Que chama Raimunda É o seu? Mariana Rodrigo Júlio André O seu nome Qual é que é? Todo mundo tem um nome Dica 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 É o seu? Dica Mariana Rodrigo Júlio André O seu nome Qual é que é? Eu tenho uma tia Que chama Raimunda Ela tem um seu É o seu Ponta do pé Música O que é isso? Pode? Viram, meus amores, como a musiquinha é legal? Falou que todo mundo tem um nome, igual a tia Carla vem falando pra vocês, né? Todo mundo e todas as coisas tem um nome. Espero que vocês tenham gostado das músicas, tenham gostado da atividade, ó, do rolinho de papel. E façam aí na casinha de vocês e a tia Carla aguarda vocês aqui amanhã no mesmo horário, tá certo? No mesmo canal pra mais uma aula legal, divertida e especial pra vocês, meus pequenos, tá certo? Beijos da tia Carla e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!